E olha quem já tá, é o Pipi, é o Picolé mamãe, já passeou, a mãe já volta. Acabei de pedir ovinho mexido, pedi também um cafezinho. Eu pedi também salada de frutas. Nessa salada de frutas tem morango, abacaxim, mamão, maçã e isso. Acabei de voltar do trem, não vim pra Padoca pra tomar meu cafezinho da manhã. Continuo comendo fora de casa, que a gente tá sem fogão e não fiz compras. E café da manhã e praticamente todos os refeitantes tá lá fora de casa. Hoje aqui no café da manhã eu pedi uma crepioca com recheio de frango. Olha que delícia, tô aqui na Padoquinha. Vou pegar agora aqui, ó, cafezinho. Eu gosto de tomar o americano, que é assim. É o café expresso com um pouquinho mais de água e vai acompanhar a minha...